Música Trabalhador atos hito nebedurante ne serviço e aporto dele, ameaçado lá com serviço. Presidente Conselho Administração Autoridade Portuário Timor-Leste K. Portil, Lamartinho de Oliveira, atolha hirak ne e aporto dele, segundane. Trabalhador atos hito ne ameaçado lá com serviço, tamba posibilidade portu bayatibar se usa sistema hosikompanha Timor-Port-Esiah. Nené as competencia aporto dele, né, ameaçado lá com serviço, e talo sama transição, né, talo normal. Então, quando trabalhador sirne, agora paciência, agora o Estado entendeu contrato, já o contrato 30 anos, né, e tal como ele não sabe. Agora, é uma nova comandada. Lá foi autorização siraba, né, ou é isso. Agora, é uma nova rebeldia, agora tem camuto para buscar solução para o sirá. Se sirê serviço, né, dia cona, depois, hariba equipamentos, material, né, moderno hoje. Sirá, né, se usa manual, barra que não usa manual, então, em uma nova, lá pra si, já reuniou, né, mas sirá nem essa, né. Então, era muito melhor com a fama attempta, era grande, realena Foamingo. Ela era grande. A 때 que teve ela foi apenas chamada Famosas, era melhor hora documents que lá na provincia Timor-Ránsira, era para pintar participação do nosso municipais. Então, era ruim, né, que dessa, né, era um problema, né, outra forma minha amiga, tá ligado naadersão, né, numauseum para a visitar na Officeía drapa, né? E o Senhor de Deus, queira-me, deve estar me arrumando. Dadao, total trabalhador de serviços e projeto construção porto Baya Tibar, a maior parte da região Ida atos Ida Tolulu Resinhar, e esse número de trabalhadores de timorãs, a maior parte da região Ida. Juliana Soares, Tito Silva, GMN